Meus irmãos, saludo a todos com a paz do Senhor, amém, eu louvo a Deus por esta oportunidade de estar na casa do Senhor, por bondade e orientação do nosso pastor, convido os irmãos a abrir a Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 11, diante diz assim a palavra do Senhor, mas Cristo, ao vim como sumo sacerdote das coisas boas que virão, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, desta construção, nem pelo sangue de bodes e de novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para todos nós, porque se o sangue de bodes ou de touros ou as cinzas de uma novilha expandidos sobre os impuros, os santificam trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará todas as obras mortas da vossa consciência para servir a Deus. Amém? Esta carta aos Hebreus, o capítulo de número 9, a gente vai notar que o escritor, quando ele começa a tratar este capítulo, que eu quero conversar com este versículo com os irmãos, ele vai começar no seu início falando sobre a organização do tabernáculo, ele vai fazer a apresentação, a descrição sobre as coisas que existiam dentro do tabernáculo e a sua forma de organização, aonde ficava, em que era utilizado e a gente vai ver que ele desde o versículo de número 1º até o versículo de número 6, ele vai falar essas coisas, ele começa a dizer, ora, o verdadeiro tabernáculo, o primeiro pacto, tinha também uma ordenança de serviços divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo foi preparado o primeiro, no qual estava o candinheiro, a mesa, os pães da preposição, esse chamado de o santuário. Ele vai fazer aqui, nesses versículos, uma apresentação do que era o santuário e dos utensílios que existiam no santuário e para que eles eram utilizados dentro do santuário. E no versículo de número 7, a gente vai ver que no versículo de número 6, a gente já vai perceber que quando ele vai dizer aí, quando essas coisas assim estavam ordenadas ou organizadas ou prontas, os sacerdotes entravam para o primeiro tabernáculo e realizavam um serviço a Deus. Eles vão dizer aqui que o sacerdote, ele entra aqui no tabernáculo quando tudo já estava pronto. E no verso de número 7, ele vai também dizer, mas no segundo tabernáculo, apenas o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano e com sangue para oferecer sacrifício por si mesmo e também pelos erros do povo. Ele vai mostrar aqui que o acesso ao lugar santo dos santos era restrito. embora que os sacerdotes entrassem no primeiro pátio, não poderiam passar para o segundo após ele listar o que era utilizado no tabernáculo, a necessidade em que era útil. Ele vai falar aqui também sobre algumas restrições e é sobre isso que eu queria também conversar com os irmãos aqui nesta noite. a gente vai perceber que o sacerdote ou sumo sacerdote, ele só poderia entrar no lugar santo dos santos para oferecer sacrifício se ele tivesse então sangue de um sacrifício para lá oferecer um holocausto a Deus pedindo perdão pelos seus pecados e pelos pecados do povo. porque o texto vai dizer, vai ser bem claro, porque se não fosse com sangue, ele não poderia entrar nos santos dos santos. A gente vai perceber que isso é decorrente a queda do homem. Deus faz o homem perfeito, Deus faz o homem sem pecado e o homem por sua própria escolha decide andar por estes caminhos, seguindo os caminhos do seu coração, transgredindo e falhando. E como toda ação gera uma reação, ele foi separado de Deus por causa do seu pecado. Salmista Davi vai dizer no Salmo de número 51 e verso de número 5, ele vai dizer que ele foi gerado, formado desde o ventre já em pecado, ele disse que desde o ventre da minha mãe eu já era pecador. O pecado é a única coisa que pode afastar o homem de Deus. Nada mais nesta vida, neste mundo, tem este poder de afastar o homem de Deus a não ser o pecado. E existia uma restrição entre o sumo sacerdote poder chegar ao lugar santo dos santos. Porque para chegar a Deus com o pecado é impossível, como também já era impossível. O escritor Paulo vai dizer quando ele escreve a carta aos irmãos em Roma, no capítulo de número 3 e versículo de número 23, ele vai dizer que todos pecaram, todos, sem exceção. e foram destituídos da glória de Deus. Então, o homem em si, pecador, toda a humanidade, ela é pecadora, ela tem uma certa restrição para chegar ou se achegar, viver próximo a Deus por causa do seu pecado. E o povo antes enfrentava uma grande dificuldade. Porque o sacrifício, ele foi instituído, o holocausto, como um instrumento de acesso à adoração e também de aproximação a Deus. Só podiam adorar ao Todo-Poderoso através dos sacrifícios. Só podiam se achegar e se aproximar de Deus através do sacrifício. Se não houvesse holocausto, se não houvesse derramamento de sangue, não tinha perdão de pecado e não tinha também como adorar ao nome do Todo-Poderoso. Veja que agonia, que situação difícil e complicada. Se não houvesse um animal inocente para ser deitado e morto e o seu sangue servir como justificação para aqueles que eram pecadores, que viviam uma vida de transgressão, não se poderia chegar até o Todo-Poderoso. A gente vai perceber que quando a gente fala que todos pecaram, sem exceção, no livro de Levíticos, capítulo de número 4, vai dizer no capítulo de número 4 e versículo de número 3, que até os sacerdotes, aqueles que tinham a responsabilidade, que eram homens santos, também eram transgressores e pecadores. E no capítulo de número 4 e no versículo de número 3, o texto vai dizer que Deus lhe dá a ordenança que se este homem pecasse, este homem teria que pegar um novilho sem manchas, sem defeitos, perfeitos e oferecerem sacrifício a Deus, pelos seus pecados. Até quem não era para pecar, cometia erros, porque todos são pecadores. O também vai dizer no mesmo capítulo, no versículo de número 13, versículo de número 14, que também se a congregação, o ajuntamento de pessoas, também pecasse, era necessário que estas pessoas, fizessem a mesma coisa, o sacerdote iria pegar um novilho perfeito e iria oferecer em sacrifício por todas aquelas pessoas. Também, se um príncipe, um governante, alguém que era da alta sociedade pecasse, capítulo de número 4, versículo de número 22 ao 24, vai dizer que se este também pecasse, era necessário pegar um cabrito perfeito e oferecer também em sacrifício. E se uma pessoa qualquer também pecasse, era também necessário fazer isso. A gente vai perceber que independente da classe, independente da posição, independente da idade, independente de quem fosse, era necessário haver derramamento de sangue para que aquelas pessoas pudessem se achegar próximos a Deus, se achegarem e receber o perdão a Deus. Eu fico imaginando a agonia que seria nos dias de hoje, se a gente ainda vivesse nesta aliança passada, quantos teriam que trazer também as suas ofertas para oferecer também em sacrifícios e assim serem aceitos por Deus. Ah, que agonia seria para o nosso pastor, tantos sacrifícios a serem oferecidos em pedido de perdão por tantas pessoas, ou assim eu posso dizer por todos, porque até quem vos fala é um dos maiores pecadores também que existem. Mas Deus na sua graça, Ele olha para um futuro, Ele olha para um futuro em uma igreja que carece de um perdão, que carece de uma justificação. Paulo vai dizer quando escreve também aos romanos, no capítulo de número 5 e no capítulo de número 5, Paulo vai dizer aos romanos, que versículo 12, que por um pecado de um homem, entrou o pecado para toda a humanidade, e através do pecado, vem a consequência, e a consequência, o salário do pecado, nada seria mais do que a morte. Então todos nós iríamos morrer, porque não teríamos condições de nos justificar diante de Deus. Teríamos que esperar todos os momentos, as novilhas darem luz a um bezerro novo, para oferecer em sacrifício a Deus, porque a gente falou mal do irmão, porque a gente não soube perdoar, porque a gente criticou quem não deveria criticar, porque a gente caiu e fracassou, porque somos humanos e pecadores, e vivemos transgredindo sempre. Mas Deus na sua misericórdia, o escrito aos hebreus vai dizer, capítulo de número 9, versículo de número 9, vai dizer também que isto era uma figura de um tempo, mas vai dizer no qual se oferecia tantos dons, tantos sacrifícios, que não poderia aperfeiçoar a mente, a consciência, o coração, daquelas pessoas que ofereciam sacrifícios, a não ser a sua própria carne. As pessoas se encontravam justificadas pelas obras, porém, as mentes delas ainda continuavam jogadas no pecado, porque o sangue dos novilhos, o sangue dos cabritos, o sangue dos animais, só servia para purificar a carne, o que estava aparente, o que estava fora, as obras, mas lá tinha um coração pecador, lá tinha uma mente que estava maquinando o pecado, e Deus, como é perfeito, Ele não trabalha como o homem trabalha, o homem vê a aparência, mas Deus olha para dentro do coração, Deus já estava cansado de receber sacrifícios de bezerro, sacrifícios de cabritos, porque isso era somente obras de aparência, Deus queria olhar para o coração, e queria perdoar o que estava dentro, queria sarar o que estava na alma, queria tratar o que estava lá dentro, o que precisava ser arrancado, enquanto o homem julga o que vê, Deus conhece o coração, e sabe como tratar? Louvado seja o nome de Jesus, não servia para nada, a não ser para purificar, assim vamos dizer, ou justificar as obras da carne, porém a consciência estava ainda perdida, porque estava Deus cheio de receber essas coisas, mas o escritor Hebreus vai dizer, capítulo 9, versículo de número 11, mas Cristo, ao vim, como sumo sacerdote, das coisas boas, que virão por meio de um tabernáculo mais perfeito, não feitos por mãos de homens desta construção, nem pelo sangue de bodes, e nem pelo sangue de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, eita louvado seja o nome de Jesus, encontrou uma igreja em Abraão e Lima, repleta de crentes, que precisava de perdão, e disse, enquanto o sangue dos animais, não pode mudar o que está no coração, o meu sangue, o meu sangue, ele tem poder de transformar as vidas, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus, você já percebeu que agonia seria, eita que confusão seria, todo mundo com bezerro na mão, com cabrito na mão, chegando com bolsa de ouro, dizendo, eu quero oferecer sacrifício, porque eu pequei hoje, porque eu errei hoje, quanto seria a dívida para você pagar, quanto seria em ouro, que você estaria disponível, para chegar e dizer, Deus me perdoa, quanto seria em prata, para você chegar e dizer, Deus me perdoa, quantos seriam em cabritos, quantos rebanhos, seria para pedir perdão por hoje, para pedir perdão por amanhã, para pedir perdão por depois, Deus não queria mais isso, Ele disse, eu vou mandar Jesus, eu vou derramar o sangue de Jesus, e quando o sangue cair, eu vou perdoar quem precisa de perdão, e estava lá, Jesus indo, e o texto vai dizer, e Ele entrou, uma vez por todas, no santo lugar, tendo obtido, a eterna redenção, para todos nós, esse negócio é muito forte, sabe porquê? A gente não precisa se justificar para ninguém, sabe porquê? Quem justifica é Jesus, eita meu rabi da Galiléia, a gente não precisa dar satisfação a ninguém, sabe porquê? A satisfação, quem já disse, foi Jesus, está tudo consumado, eita, tem gente que olha, critica, fala, quer jogar fora, não serve, não presta, deixa de lado, é pecador, transgrediu, falhou, falou da vida dos outros, é fuxiqueira, é fuxiqueira, tem a língua grande, não presta, eita, está fazendo coisa errada, Jesus disse, tem problema não, não te preocupa não, foi você que deu sangue, o sangue saiu de você, o sangue foi meu, quem entrou foi eu, eita, abagaça, oh, louvado seja o nome de Jesus, por bondade, se eu não incomodar você, você pode tocar no seu irmão, e dizer, você cuidava da aparência, diga para ele, você cuidava da aparência, mas Deus tratou a sua essência, o sangue de Jesus, não foi para purificar a aparência não, eita, abagaça, o homem está preocupado, com o que o homem vê por fora, Deus está dizendo, eu estou transformando, começando por dentro, vai deixar de pecar por fora, quando eu começar a tirar o que está dentro, eu vou começar a tirar o coração amargurado, eu vou começar a tirar a intriga, de dentro do coração, eu vou começar a tirar as coisas vindas dentro, porquê? Eu vou começar a lidar de dentro para fora, eu limpo dentro, e você reflete fora, eu transformo dentro, e você transforma fora, então, abagaça, receba nesta noite, esta palavra da morte de Deus, quem te justificou, foi Jesus Cristo, e Ele está tratando, com o teu coração, nesta noite, necessário foi, era necessário, o sacrifício direto, só o sumo sacerdote, era uma vez por ano, eita, que situação difícil, ver o meu pastor presidente, entrar uma vez por ano, oferecendo sacrifício, por todos nós, e a gente lá fora, sem poder adorar, sem poder fazer nada, mas Jesus, o Paulo vai dizer, é escrito, quando ele escreve aos filipenses, ele disse, ele não usurpou, ser semelhante a Deus, mas, desfez-se, despiu-se da sua glória, e se fez em forma de homem, como o mais miserável, porque era forma de homem, e veio ao mundo, para padecer por todos nós, você não precisa, da satisfação, mas, ninguém sabe, porque, Jesus, ele te comprou, através do sacrifício, na cruz do calvário, enquanto a aliança antiga, apontava para você, e dizia, não entra na igreja, porque é pecador, não canta no vozes de sião, porque fala na vida dos outros, não faz parte da comissão, porque é intrigada da dirigente, aí Jesus disse, eu vou tratar de dentro, e depois você trata por fora, eu vou tratar para dentro, e depois ela transmite fora, ele nos justificou, com seu sangue, toca no teu irmão, e diz, você é justificado pelo sangue, toca nele, e diz, a aliança foi feita, enquanto foi quebrada a primeira, ele refez a segunda, enquanto a gente quebrou a primeira, ele disse, eu vou fazer a segunda, enquanto a gente defez a primeira, ele disse, eu vou fazer a segunda, enquanto a gente vacilou na primeira, ele disse, eu vou cuidar da segunda, a responsabilidade é minha, porque eu vou fazer uma aliança, com este povo, entrou, e enquanto o sangue de animais, só serviam para limpar a aparência, e era temporário, era que se a gente pecasse hoje, amanhã a gente tinha que vir de novo, na mesma coisa, oferecer novamente, era tanto animal morto, injustamente, mas enquanto isso era temporário, Jesus, ele foi para a cruz, e enquanto ele estava na cruz, ele disse, agora sim, está feito tudo, que eu tinha de fazer, enquanto era necessário, todas as vezes, ele disse, agora só é necessário, uma vez, e porque essa vez, quem está fazendo, sou eu, enquanto o sacerdote, só aparentava, entrar nos santos dos santos, porque a arca, estava ali, simbolizando a presença, de Deus, eu vou entrar, nos santos dos santos, que é no céu, e é somente uma vez, que eu vou para lá, oferecer, este sacrifício, pela vida da irmã fulana, pela vida da irmã Maria, do irmão João, do pastor Josué, pela vida, de todos, que estão nesta igreja, pela vida, daqueles que estão no mundo, ele disse, eu vou entrar, mais uma, agora é a única vez, e quando eu for, o meu sacrifício, será eterno, e não vai carecer, mais, de ninguém oferecer, nada, porque eu vou oferecer, uma vez, por todas, e sabe, que é interessante, vou já correndo, e finalizando, ele diz, porque se as cinzas, sangue de bodes, de touros, a cinza de uma novilha, expungido sobre os impuros, santificam, e sobre a sua carne, quanto mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, se ofereceu, a si mesmo, imaculado, a Deus, capítulo, número 3, do livro, de Zacarias, versículo, número 1, versículo, número 6, o texto vai dizer, que estava lá, o sumo sacerdote, Josué, perante, a Deus, e quando estava lá, Satanás, estava acusando, dizendo, está com a roupa suja, está cheio de pecado, não serve, está no lugar errado, não presta, tira ele daí, estava desqualificando, estava mostrando as falhas, estava mostrando, e apontando, o que era de realidade, porque o homem é pó, e é falho mesmo, e pecador, estava mostrando tudo isso, mas enquanto estava mostrando tudo isso, Deus disse, peraí, eu vou fazer o que eu tinha de fazer, há muito tempo, pega lá, leva vestes novas, tira o que está sujo, coloca roupa nova sobre ele, está limpo agora, pronto, agora coloca a túnica, está limpo, tem a túnica, coloca o éfodo, e deixa ele preparado, porque vai oferecer sacrifício a mim, deixa eu te dizer o negócio nesta noite, tem muita gente apontando as suas falhas, e porque até as vezes a gente merece mesmo, mas deixa eu te dizer o negócio hoje, você vem para a oficina de Jeová, e ele vai tirar o que está errado, e o que está quebrado, e vai colocar o selo do imetro, dizendo, está com qualidade, eita, meu hobby da Galileia, está atestado, e Satanás não manda, Satanás não aponta, ninguém coloca para fora, porque o sangue, de Jesus está sobre a tua vida, O sangue de Jesus está sobre a tua vida O sangue de Jesus está sobre a tua vida O sangue de Jesus está sobre a tua vida Eita Eita meu rabi da Galileia Segunda Corinto capítulo de número 5 Versículo de número 17 Paulo vai dizer Aqueles que estão em Cristo agora Nova criatura Sabe porquê? O que era passado Já não serve mais porque tudo Se fez novo Você está em Cristo Não se preocupa Tudo está sendo mudado Sabe o que eu acho interessante? É porque quando Jesus estava na cruz do Calvário Enquanto tantas as pessoas estavam zumbando Falando Existia um homem pecador Transgressor Traçoeiro Que viveu a vida fazendo tanta coisa de errado Já tinha sido julgado Já estava condenado Já estava na cruz pregado Mas quando olhou de lado E disse a minha oportunidade é essa Eu já não tenho nada a perder Ele disse Senhor Lembra de mim Quando chegar no paraíso Aí Jesus disse assim Eu vou lembrar de você Assim Sabe porquê meu filho? Sabe porquê? Hoje mesmo eu vou entrar nos santos dos santos E quando eu chegar nos santos dos santos O primeiro pecador que eu vou dizer que ganhei foi você O ladrão na cruz Não servia Já tinha sido rejeitado Mas eu vou pegar e vou colocar perto de mim Eu vou colocar e vou deixar perto de mim Sabe porquê? Aqui chega troncho Aqui sai ajeitado Endireitado Aprumado Aqui chega mentindo Sai falando a verdade Aqui chega cego Sai enxergando Aqui chega sem falar Sai falando Sabe porquê? Quando chega perto de Jesus A vida transformada Através do sacrifício E finalizo 5 e 20 de Romanos Onde abundou o pecado Não se preocupe Onde abundou a falha Onde abundou os fracassos Onde abundou tanta coisa ruim Superabundou a graça Sabe porquê? Porque não foi uma manada de bezerros Que veio para ser oferecida não Não foi um criador Um pastor de cabra ou de ovelha Que disse Eu vou oferecer sacrifício por eles não Não foi o agricultor lá Que disse assim Eu vou colocar os meus bichinhos Tudo para morrer por vocês Não Foi Jesus de Nazaré Que disse Eu estou cheio De cinza De animal Eu estou cheio De tanta coisa E tanto bicho inocente morrendo Quem vai morrer agora sou eu Eu estou cheio Desse negócio mecânico Dessa liturgia passada Eu vou transformar A vida de todo mundo Através do meu sacrifício E sabe o que é interessante? O que servia para purificar a carne Já não purificava mais a carne Mas Jesus veio purificar o coração Purificar a carne E purificar tudo o que precisava ser purificado Sabe o que é interessante? O escrito aos hebreus vai dizer Capítulo de número 10 Versículo de número 19 Agora a gente tem a ousadia De adentrar para os santos dos santos Deixa eu te dizer um negócio Há anos atrás Há uns séculos atrás A gente não poderia estar aqui dentro Mas ele rasgou o véu Mas ele se oferece ao sacrifício Aproveita Agradece Tu não poderia falar em línguas estranhas Tu não poderia dar glória a Deus Tu não poderia levantar a mão Levanta Dá glória Dá aleluia Agradece Ele perdoou o pecado de hoje E já está perdoado O de amanhã Porque foi pago Adiantado E Jesus não te perde de vista Música Amém.